Lá na Venezuela a carne é o que? A carne é o cachorro Ao princípio eu achei que era uma brincadeira Mas não, agora está comprovado A gente escuta um uau uau Sai correndo para comer o cachorro para comer Não é nada Na Venezuela a picanha é o cachorro E o Lula falando que come picanha Hoje eu como picanha Um frango é um ano e meio De salário básico para comprar um frango Como você faz? Um salário e meio Um ano e meio de salário básico Não pode Lá se você tem sorte E lá você deixou casa, deixou tudo Eu deixei tudo Tinha carro, tinha tudo Sim Com sorte você come uma vez ao dia Com sorte Lá Sim E hoje aqui pelo que você pega Você come duas vezes ao dia Claro Reciclado Oito vezes hoje Oito vezes É limpiado quatro quintais Dizeram como um produto Aí outro comprei Na barraca Tem comida Tem comida para fazer Só fazendo reciclagem Só fazendo reciclagem Você quer ir para a Venezuela? Não Assim o governo troca A situação do governo Mudou até o povo A mentalidade O povo É isso mesmo que ama É isso mesmo que ama